Olá, tripulantes! Eu sou o JP e eu sou a Adri. Nós estamos dando a volta ao mundo no Veleiro Prósperos. Acompanhe aí todos os episódios antigos no nosso canal se você acabou de chegar. E vamos fazer o que hoje? Hoje vamos sair aqui de Arraial do Cabo rumo a Búzios, porque está chegando nada mais nada menos que a maior frente fria do ano e a gente quer se abrigar por lá. E o nosso trajeto aqui é relativamente simples, vamos passar aqui entre umas ilhas no meio do caminho, duração aproximada, se fosse no motor três horas e meia, então devemos levar umas quatro horas e em torno de vinte milhas náuticas, se o vento favorecer. Atualmente está entrando agora o vento oeste, exatamente oeste, sudoeste, já está variando aí, que é o vento aí dessa frente. Então vamos ligar os motores, subir a âncora e zarpar. Vamos risado com a mestra e abrir toda a Genoa e depois vamos avaliar aí se dá para subir toda a mestra, porque a previsão é de 15 nós de vento com rajadas de 19, 20 ou até um pouco mais. Então para evitar essas rajadas aí nos pegarem de surpresa com a vela toda cheia, vamos risar. Pronto, subimos a vela risada. A Adri aqui está dando um motorzinho para sairmos aqui da Bahia, aqui da Praia do Forno e vamos pegar os ventinhos ali mais no canal. Já folgamos um pouco a retranca para se ver o vento aí não der um impacto muito grande na gente. E aqui atrás é a Praia do Forno. Vejam que o nosso bote está aqui preso também, bem seguro com essas fitas laranjas, aqui também essa fita pás transversal e amarramos a nossa churrasqueira aqui e o outro lá no outro lado. Então, como é uma navegação teoricamente curta, ondas previstas de um metro ponto seis a dois metros ponto dois mais para o horário do almoço, esperando chegar lá antes dessas ondas aí de sul, sudoeste. a gente cai, né? O que é isso? estamos navegando há 21 minutos e o vento continua de alheta agora a gente acabou de passar por esse estreito aqui entre a ilha dos porcos e arraial estamos passando entre vários barcos de pesca numa velocidade de quatro quatro e meio aqui agora começaram as ondas elas estão bem gordas assim altas e longas então não está ruim não e agora neste minuto entramos numa zona que está um pouquinho abrigada do vento e agora e as ondas acabam atrapalhando um pouco a velejada mas sigamos aqui que eu tenho a esperança que depois que a gente passar essa nossa joão o que é o que lá vida eles estão fazendo um seco vamos ter que ficar bem aqui o cerco muito esquerda deve ter que passar esquerda dele agora vamos Vai, tem que dar jive Tem que dar jive, vai Vai, amor Vai Eles estão puxando Olha onde o jive está funcionando Ótimo Vai bem para longe Será que é a Taíra que eles estão puxando? Acho que Taíra não é assim De novo Solta lá Solta Tá bom né? Tá E ai vocês viram né? A gente está gravando e as boinhas da rede são muito pequenas, estão aqui atrás da ilha e só dá para ver como está bem em cima dela, ainda bem que não saímos à noite Imagina pegar uma redinha dessa daí Estava lascado O bom é que a gente vai afastar um pouco da Da coisa ó, e o vento já está encarnando de novo Então daqui a pouco a gente dá outro jive Nosso anti-jive funcionou agora Nem precisei usar luvinha, ele segurou o tranco Então, mas na próxima por precaução vou colocar a luva Para não queimar a mão Estamos começando agora a sair de trás da ilha de Cabo Frio A ilha dos Poques já ficou para trás Que ela era menorzinha Então o vento começa a aumentar aqui Já estamos indo para 10 nós Umas rajadas já aumentando para 12 A ondulação aí, que nem a Adri falou Continua com ondas grandes E não muito altas Acho que no máximo um metro E estamos num rumo bom aí Velas todas abertas para o nosso Bom bordo Para pegar bem o vento de Alheita Estamos com 110, 120 graus E na nossa Alheita de Búloreste Mas agora ele diminuiu de novo o vento Para sete, oito nós Então a tendência é até a hora do almoço O bicho pegar E a hora que a gente quer chegar Antes de pegar o meu turno Vou comer um bolinho Para forrar o estômago né E enfrentar aí uma hora e meia de turno Vamos trocar Joãozinho Já deu uma hora e meia de turno para moar O vento agora deu uma aumentadinha Estava em torno de sete Agora está em torno de nove, dez E o nosso rumo aqui É mais ou menos entre sessenta e trinta É uns quarenta e cinco graus aqui na bússola Mas o vento está sempre de alheito a 120 A gente vai passar agora Entre a Ilha Combrida E a Ilha dos Tapões Então eu estou meio que no visual aqui Para a gente manter os 120 E as ondas estão um pouquinho bagunçadas Tem uma laje Toma cuidado Tem uma área de pedras Mas é profunda né Beleza Adri Então vou pegar o turno Bom turno Agora eu vou comer minha laranja Vai O vento morreu Um nó e meio de velocidade Está tranquilo o mar E a gente quer ganhar a velocidade Então vamos subir a mestra completamente Porque o vento não está muito forte não Então para fazer isso vários procedimentos Primeiro subir o amantilho Segundo folgar os risos E terceiro eu vou ter que soltar lá um cabinho Que a gente coloca no galindel Para puxar a vela risada Isso aí tem que soltar um pouquinho a vela né A escota A escota não Adris Abrindo Então Vamos começar O que você vai fazer agora Adri? Passagenou Vou lá para o ar Aí tem que ver se vai comendo aí os dois risos tá? Vê se não trava os risos Olha lá está aí Então durante a manobra aí de subir a vela né Tirar os risos A gente esqueceu de folgar mais o burro E aí com a pressão da subida da vela na retranca Estourou o burro ali aquela pecinha Pecinha mais frágil que segura o burro ali na retranca E agora eu vou tentar fazer o conserto lá Não vou conseguir levar a câmera para filmar Mas a Adri vai ficar aqui atrás E eu vou ficar lá tentando dar um jeitinho nisso daí Para segurarmos a nossa retranca novamente Voltei Adri foi ao banheiro e eu consegui arrumar a pecinha Arrumar não né? Substituir a pecinha que arrebentou Vamos ter que comprar mais reserva dela Que era a última reserva O mar aqui está começando a ficar meio ruim E o vento está fraco também Está oito nós, oito nós e meio E as velas começam a bater aí Mas no geral Tirando essa manobra aí que acabou estourando o burro A navegação está indo tranquila E serve de aprendizado né Para não errarmos na próxima vez O bom que está tudo perto aqui Já estamos chegando em Búzios Acho que vamos chegar ao meio de meio, uma hora Agora são 11h20 Então daqui uma hora e meia no máximo Estaremos lá atracados em Búzios Ae, acabamos de dar no Jaibe Como vocês viram aí foi relativamente tranquilo O Antijab dessa vez não segura tão bem Mas ajudou bastante Aí atrás de mim temos a ponta do A laje do criminoso A ponta do criminoso e de João Fernandes Onde tem essas casas bonitas aqui atrás Já estamos começando a fazer a curva E logo mais aí em meia hora, uma hora Dependendo aí do vento depois da curva Vamos chegar na tão cobiçada e famosa Búzios Terra de Brigitte Bardot Chegando aqui Várias redes de pesca Não dá para saber direito qual é qual Tem bandeirinha preta ou simples Bandeirinha preta dupla E aí a gente está olhando aqui E acho que agora já vamos passar Acho que não tem mais nenhuma De lá para frente A gente já pode passar para cá Tem uma outra lá ó A lá preta, a lá simples ó Só que essa tem a ponta vermelha A outra acho que não tem ponta vermelha Uma merda mano As bandeirinhas muito pequenas A gente viu quando está em cima Tipo 100 metros de distância E o vento está apertando agora Porque ali o sudoeste não tem muito morro alto Está entrando forte aqui já Então são inúmeras bandeiras Muito coloridas Só que tem umas que estão sem a bandeirinha Não dá para saber direito qual é qual A gente acha que chegou a esbarrar em uma delas Daí a gente na vela saiu Deu meia volta Agora estamos voltando lá para o início Que a gente viu que tem uns barquinhos lá até de pesca Passando bem perto das pedras E aí é isso que a gente vai tentar fazer E estamos voltando para o início Aqui da entradinha Para fugir dessas bandeiras Tem mais uma bandeira aqui E a gente achou que ia ter uma chegada tranquila na vela Está um pandemônio isso aqui Está um saco Tem outra alidria Olha a preta Estou passando bem perto Ixi Chegamos Agora estamos preparando uma comidinha aqui Já preparamos o barco aí para o vendaval que vai continuar hoje Mas ele vai se intensificar É mesmo no sábado De sexta para sábado Sábado o dia inteiro E domingo ainda também vai persistir com muitos ventes Ventes de 25 nós Com rajadas de 30, 35 Se você gostou aí do episódio Dá um jóia Compartilha com os amigos Inscreva-se Não se esqueça E também vá no nosso apoia.se Apoia.se E contribua aí com a nossa viagem de volta ao mundo Muito obrigado E até o próximo episódio Uhuuu